O Xiumi do Brasil apresenta... Lançar! Mamãe? Oh, Lucrécia, meu bem, eu gostaria que você pusesse um vestido. Oh, meu Deus, com essa calça você parece uma tábua. É duro tratar dos porcos com vestido, mamãe. Você gasta tempo demais com essas criaturas. Se seu pobre pai fosse vivo, você não estaria... Mamãe, eu posso pedir uma coisa? Ora, não me diga que você pegou outro bicho novo. Bem... Não é exatamente um bicho... Está ferido e... É o que você sempre diz. Lucrécia, simplesmente não quero. Pode soltá-lo nesse instante. Bem, não é exatamente do tipo que possa... Eu simplesmente vou enxotá-lo. Simplesmente... Mas por que, mamãe? Quem é que... Lucrécia, vá lá para dentro e ponha um vestido. Seu presidente veio visitá-la. Vai logo! Vai logo! Ora... Ora, ora... Oh, como vai, senhor Neville? Senhor Tom Neville! Senhor Normil! Que prazer em vê-los! Apesar de ainda ser tão cedo e o tempo estar meio inclemente. Creio que esse julho está meio úmido. Não acham? Nós vemos... Você veio ver a sua noiva. Ela está sempre por aqui... Tocando água... Ou, às vezes, está na cozinha fazendo pães ou docinhos. Oh, meu Deus! Nunca vi melhor cozinheira. Ela fica na cozinha noite e dia. Onde está ela? Lá no fundo. Acho que eles foram feitos um para o outro. Mas, senhor Neville... Quanto ao dote... Eu acho que... Senhor Norbel! A senhora tem arma. Eu tenho aí uma espingarda de caça... Que foi dada ao meu finado marido por... Por um senhor europeu. Era um duque. Estamos procurando um assassino. Não tenho nenhum aqui. Eu estou certa, senhor Neville. Não ouvimos ninguém por aqui em lugar nenhum. Eu não compreendo por quê. Pelo menos que eu saiba, eu acho que... É melhor afastar-se. Está bem, senhor Neville, claro. Mas eu duvido muito que... Senhor Neville, ele não está aqui. Como pode saber? Eu estive aqui de manhã cuidando dos meus bichos. Ele pode ter vindo depois. Eu estive aqui até a última hora. Viu? Viu? Não dá para saber um homem aqui. Senhor Neville, o senhor não quer ficar para o chá? E também eu estou. Obrigado, senhor. O quê? Quer tomar chá? Não, obrigado. Chá não. Obrigado. Acompanhe-o até o portão. Lucrécia. Passou perto. Senhor Neville, eu gostaria de falar dos nossos dois jovens, entende? O seu plano de casamento e o doc. É, uma outra vez, quem sabe? Mas é a única coisa que está no caminho deles. Nossas circunstâncias pessoais. Eu já disse, aceitaríamos a fazenda. Mas é só o que temos. E pensei que considerando que Lucrécia oferece tanto, artes domésticas e tudo, o senhor aceitaria. Minha filha pode ter a mulher que quiser. Quando quiser falar em negócios, senhora Norma é ótimo. Mas os dois se amam. Oh, eu acho que sobreviverão. Estou caçando um homem agora. Mas, se a senhora encontrá-lo, talvez possamos estudar melhores condições. Melhores condições? Gostamos muito da sua visitinha. Oh. Oh. Eu não vou te pedir a procurar por assassinato. Menina. Eu não acredito que você tenha dito a verdade. O que é pior para a sua própria mãe.